Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria? Aonde iria chegar? Se você soubesse quem viscer Até onde vai a sua fé? O que você faria? Pagaria pra mim Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Ser ou não ser Se querer é poder Tem que ir até o final 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 Ser ou não ser Se pudesse eu te levaria Até onde você quer chegar O brilho das estrelas O primeiro lugar Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Ser ou não ser Ser ou não ser Se querer é poder Tem que ir até o final O mundo é perigoso E cheio de armadilhas De mistério e curso Verdades e mentiras Viver é quase um jogo Um mergulho no infinito Mas se souber brincar com fogo Não há nada mais bonito Não há nada mais bonito Tem que ir até o final Tem que ir até o final Se pudesse escolher Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Ser ou não ser Se querer é poder Tem que ir até o final Se quiser vencer Oi gente Eu sou a Clara Sou o presidente da Atlética E queria dar boas-vindas A todos os bichos Aproveitem Que os melhores anos da vida De vocês Estão por vir Se quer bagunça Na treta Chama a Rebeca A preta Sou abusada Mesmo e mando nessa zorra Já que tu quer Então toma o hitzão da porra Tome essa batida Pra cair na tentação Tome esse swing Pra tu rebolar o bundão Toma mais um short Pra ficar bem safadinha Tome esse pontinho Pra você perder a linha Então vai 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 safadinha Vai safadinha Vai safadinha E eu queria dizer Pra vocês não deixarem De conhecer As redes sociais da Atlética Que a gente vai colocar Aqui embaixo pra vocês Porque lá a gente posta Muita coisa legal A gente que faz Esses produtinhos Clubistas Lindos Perfeitos Maravilhosos Que todo mundo ama Não esquece de comprar O kit bicho E aqui vão as dicas Da Atlética Pra você aproveitar Ao máximo A sua graduação Entre pros times Vá nos HHs Vá nas festas Vá nos Inters Beba água Beba breja E é isso Já que tu quer Então toma o hit Som da porra Tome essa batida Pra cair na tentação Tome esse swing Pra tu rebolar o mundão Toma mais um short Pra ficar bem safadinha Toma esse pontinho Pra você perder a linha Então vai 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 safadinha E o que falar Do Interfall É simplesmente O melhor Inter Que existe Nenhuma outra faculdade Tem igual São nove dias De open bar Com a festa ali Do lado da sua barraca Todo mundo acampando junto Todas as faculdades E jogos nos finais de semana Sempre super competitivos Acho que o Bife É um Inter super legal Vamos pro Bife Quando a gente Quando tiver Bife Que é um Inter Entre as faculdades da USP Super legal A gente joga E festa E joga E festa E bebe Gente, treinar É muito bom Você conhece Muitas pessoas maravilhosas Você cria Um vínculo maravilhoso Com o seu time Ou seus times Por favor Sejam pague atletas Sobre os times Temos Dezenove Times Pra você entrar Com certeza Vai ter um time certo Pra você Então entra lá A gente tem Futebol Handball Basquete Vôlei Remo Lutas Xadrez Esportes Tênis de mesa Tênis de campo A gente tem Todas as modalidades Que você quer E entre aí Pra um time Vamos fazer parte Dessa grande família De atletas Se você não for Fazer parte de um time Faça a partida Todefal Torça pelos times Que é muito importante Vá nos Inter Vá nas festas Aproveita tudo Que essa faculdade Tá oferecendo Pra você E é isso Curta muito Vá nas festas Patiência Vá nas festas 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh